Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Sonic Superstars. Vamos para Cyber Station, olha só que legal! Bom, Cyber Station 1, hoje com o Sonic e Papai Noel, pela primeira vez trazendo para vocês o Sonic e Papai Noel. Olha que legal! Cada novo vídeo eu tenho mostrado para vocês ou um novo personagem ou uma nova skin. A cada novo vídeo. Não falhou em nenhum até agora. Olha só que bacana, hein? Temos aqui um ambiente todo novo, vários ambientes. Uma coisa que a gente não pode falar sobre esse jogo é reclamar da criatividade, porque o jogo está bem criativo. Está bastante criativo. Nos cenários, nas fases, nos inimigos, por exemplo, os chefões. Vários chefões diferentes aí. Enfrentamos uma água-viva gigante. Enfrentamos um macaco gigante. Enfrentamos um porco gigante, um porquinho gigante. Porquinho gigante. É meio estranho, né? Porquinho gigante nós enfrentamos no meu vídeo passado. Vídeo passado que eu mostrei o Shadow para vocês. Foi bem legal. O jogo está muito legal. Vale muito a pena. Já aproveita. Deixa o seu like no vídeo aí. Não esqueça. Clica aí no gostei. Inscreva-se no canal, se você não está inscrito. CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo. Enji Léo ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. A gente está num ambiente aqui 8-bits, né? Uma coisa meio 8-bits, meio Tron. Lembram do filme Tron? Uma coisa meio 8-bits, meio Tron também. Bem legal. O que é isso? Eita, nós! Virei o Sonic... Eu viro e desviro. Transforma e de transforma. O Sonic 8... Nem é um Sonic 8-bits. É meio que um Sonic Minecraft. Vai! Ele é 3D, né? Ele continua sendo 3D. Ele continua tendo a... A modelação 3D. Só que é um Sonic Minecraft. Pela primeira vez aí. Pela primeira vez não. Tenho certeza que um monte de gente já fez Sonic no Minecraft. Eu já fiz um Mario no Minecraft. Tem vídeo aqui no canal. Nem lembro se ficou no meu outro canal que eu perdi ou se está nesse. Mas eu fiz e mostrei eu fazendo. Foi no Minecraft ou foi no Lego? Eu lembro que eu fiz um Mario uma vez. Não lembro se foi no Minecraft ou se foi no Lego. Foi em um desses dois jogos aí. Muito clássico, né? Tinha que ter... Já que nós estamos aqui no ambiente 8-bits. Tinha que ter o caranguejo. Clássico demais. O King Krab aí. E tinha que ter o morce... Caraca! O Sonic virou ali uma onda eletromagnética, balandro! Ele foi transmitido ali pela antena! Que que é isso? O negócio é alta tecnologia! Muito louco! Eita, não. Espera aí que tem um anel. Ele faz muito tempo que eu não acho um anel dourado de essência. Anel dourado é pra pegar esmeraldas do caos. Que eu não tô servindo pra nada. Diga-se de passagem. Não tô usando, né? Na verdade. Não é que não tá servindo. Eu não tô usando. A esmeralda roxa! E tá muito difícil pegar essas esmeraldas. Eu não tô conseguindo. E a movimentação da câmera também é muito lenta aqui. Você não consegue direcionar pra esmeralda. Alcançar ela até... Olha a dificuldade, gente. Ai, meu Deus! Tô pertinho! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá! Caramba! Eu não consigo chegar de jeito nenhum. Eu preciso pegar... Um... Aí! Boa! Peguei mais três aqui. Quando você pega os anéis dourados, você ganha mais tempo. Se o tempo acabar, você... Você falha. Aí! Tô do lado! Tô colado! Das outras vezes, nessa distância aí. Ah, não! Bati num cristal gigante meio invisível. Meio invisível não. Ó! Colado! E não consigo pegar ela porque a câmera não mexe direito nessa bagaça. Olha! Focou do lado. Da esmeralda. Eu queria ver o poder. Saber qual é o poder dessa esmeralda! Alcançar nela, pelo amor de... Ah, não! Se eu alcançasse ali, eu ia ganhar um boost e talvez chegasse nela. Fase especial. Preciso voltar nessas fases aí. Que tem esses... Esses anéis dourados. E não é fácil. Você passa por fases... Com certeza, eu passei por fases que tinham anéis dourados gigantes como esse. E eu nem vi o anel dourado. Porque você tem vários caminhos numa mesma fase. Você tem vários caminhos. Você pode ir por cima, por baixo, pelo meio. Você tem vários caminhos pra seguir. Se você não seguir o caminho do anel dourado gigante, você não vai encontrar, obviamente, o anel dourado gigante. Legal! Olha aí! Esse polvo aí, que legal! Esse polvo aí foi o polvo que eu enfrentei. Ele era um chefe, né? Ah... Os anéis dourados estão também meio que Minecraft. O polvo aí tá como Minecraft. Que legal! Muito bacana! Criativo! Bem criativo o jogo. Fico muito feliz em ver o Sonic trazendo bons jogos de novo. Muito legal esse jogo. Tô gostando. Década de 90 e a primeira década dos anos 2000, Sonic fez um baita de um sucesso. Nossa! Década de 90, Sonic foi uma febre. Nos anos 2000, teve até uma pesquisa. Onde... Essas pesquisas também, cada uma diz uma coisa. Mas, teve uma pesquisa lá que selecionou, que classificou o Sonic como o maior ícone dos jogos videogames de todos os tempos. Todos os tempos... São muitos tempos, né? Todos... Eu já acho uma frase curiosa isso. O que que quer dizer isso? Todos os tempos. Já pensaram? Que a gente... Tudo bem. Que a gente conhece relatividade de Einstein. Pode falar no tempo individualizado pra cada coisa. Não só pra cada ser, mas até pra cada partícula. E tal. Mas, em tese, é um tempo, né? Você tem um espaço-tempo e tal, não sei o que. Porque, quando se fala todos os tempos, neste caso, o que que eu entendo? O melhor jogo de todos os tempos. Ou o melhor personagem, ou o melhor jogador, ou o melhor atleta de todos os tempos. Quais seriam esses tempos? Poderia ser o tempo presente, o passado e o futuro. Então, o melhor jogador de todos os tempos, o Pelé. Ninguém no passado foi melhor do que ele. Ninguém no presente é melhor do que ele. E ele é tão bom que a gente tá afirmando que ninguém no futuro será melhor do que ele. Então, o melhor atleta de todos os tempos. O Sonic foi eleito o ícone número um de todos os tempos nos jogos. Eu acho, como eu falei, que é muito tempo. Todos os tempos são muitos tempos pro Sonic. Será que o Mario... Eu acho que o Mario é um ícone maior dos videogames. Maior do que Sonic. Vocês não acham? São os maiores ícones. Se você for ver, são os maiores ícones aí dos jogos. Sonic, Mario, Link. Que muita gente não sabe nem o nome, mas todo mundo conhece. O pessoal chama o Link de Zelda. E tal. Mas é uma pesquisa, né? A pesquisa tem aí pra apontar inúmeras besteiras. Tem um monte de coisa aí que pense... Pô, que sacanagem, né? Sonic ganhou medalhas. Três medalhinhas. Tô bom nessa bagaça aqui. Muito treinado. Só porque eu vim hoje com a skin do Sonic e Papai Noel, ele entrou nessa fase... Ah, um ratinho! É um ratinho ou um coelhinho? Que bonitinho! Olha, que legal. É um ratinho, né? Acho que é um ratinho. Que legal! Deixa eu ver. Tem tipo um labirinto aqui. É uma coisa meio Pac-Man agora, não é? Uma jogabilidade meio Pac-Man aqui. Muito bacana. Aí são... Esses bichinhos aí seriam como os fantasminhas perseguindo o Pac-Man. Pac-Man também foi uma febre absurda. Nossa, vocês não têm noção. Ah, mas que sacanagem! Eu bati no negócio ali. Muita sacanagem. Bom, vamos tentar aí mais uma vez. Ver se eu consigo. Vai, ratinho. Na velocidade. Eu não entendi direito onde que eu tenho que chegar. Que eu vou lá em cima. Pra onde que eu tenho que ir? Caramba, mais uma vez. Cheguei lá no teto. Tinha um negócio que me deu choque. Eu voltei. Então eu tenho que ir pra onde? Eu não entendi exatamente o que que eu tenho que fazer aqui. Mas, beleza. E eu não deveria ter... É, agora não tem muito jeito. Ah! Por que... Por que que ele não desceu? Eu tava puro pra descer e ele não desceu. Eu não entendi essa. Por que que ele não desceu? Deixa eu entender isso aqui como é que funciona. Tá. Pera aí. Vamos aqui. Porque ali era muito limitado. Deixa eu entender esse negócio aqui. Ah, ele não... Ah, entendi. Ele não... Ele não... Não tem como ele dar ré, né? Ele não dá ré. Então ou ele vai... Ele pode ir reto. Ele pode virar pra direita ou pra esquerda. Onde tem uma encruzilhada, por exemplo. Ele pode ir pra direita ou pra esquerda. Mas voltar de ré ele não volta. Por isso que até brilha ali as possibilidades de caminho. Ó, vai pra cá, pra lá. Pra trás ele não vai. Agora eu entendi. Legal. Agora tem essas regras. Tô tentando não pegar a... Ai, caraca. Tô tentando não pegar os anéis dourados. Porque se acontecer alguma coisa, se eu for atingido, igual aqui, ainda tem anéis dourados pra eu pegar. Vou deixar um pouquinho do áudio aí do jogo pra vocês ouvirem. Tô tentando não pegar os anéis. Tô tentando não pegar os anéis. Tchau, tchau. 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 Será que é a referência pra essa Personagem, e é curioso Também que o Sonic, desde antes De existir como personagem, o Sonic Já era ligado à velocidade Porque a primeira vez que o Sonic Apareceu, ele nem era Um ser vivo, o Sonic Ele aparece como um objeto pela primeira Vez, o Sonic ele aparece pela primeira Vez num jogo de corrida Chamado Rad Mobile E o Sonic, era um jogo de corrida Tinha carro e tal, e o Sonic Ele era um chaveirinho no retrovisor Do carro, tinha um chaveirinho no retrovisor Do carro, que era o Sonic, era literalmente O Sonic, tá? O Sonic não existia, não existia o jogo Sonic Ainda, então colocaram aquele chaveirinho Lá, pra ver se o pessoal gostava E o Sonic, ele nasce como um chaveirinho A primeira coisa que ele é É um chaveirinho, depois ele se torna E o Sonic, eita nóis Agora me lasquei, hein? O Sonic, eita nóis P FuelD conseil A terceira Um chaveirinho Eita a RAA a uma DrogaB coated Peso A steel Eita a pressa A terceira Pode não Não É Como Caramba, não tem um chefão fácil mais no Sonic, hein? No meu vídeo passado eu sofri. No chefe do vídeo passado. E agora eu tô sofrendo? Quem foi o chefe do vídeo passado que eu sofri? Ah, lembrei. Quem foi o chefe? Agora o Dr. Robotnik. Aí me dando trabalho também. Vamos ver se eu consigo aqui passar dessa vez. Só pra terminar aí o que eu tava falando pra vocês. Tava falando do sucesso que o Sonic fez desde que foi lançado. Na década de 1990, no início da década de 1990. No início de 1990, o Sonic foi uma febre. Na década toda de 1990. Caramba, gente. Essa, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês uma parte que parece que eu que tô mal. Mas não tô. Essa parte aqui é bem difícil. Por que que é bem difícil? Porque o Sonic, apesar de... O Sonic, ele tem... Ele parece um Opala. Seis cilindros. Ele tem muita velocidade final. Mas a saída não é das melhores, né? Ele é pesadão. O Sonic, ele tem uma inércia muito grande. E nessa tela que tá se movendo, parece que fica pior ainda isso. Então o Sonic é muito veloz. E... Só que na hora que ele para... Nossa Senhora! Pra ele começar a se movimentar, demora pra caramba. E pra eu desviar dessas bolas de energia que vem pulando. Eu tenho que vir correndo e parar, né? Se eu não tiver no timing perfeito, eu tenho que parar. Pra eu tá dentro ali do movimento senoidal ali de subir e descer. Pra eu tá esperto nesse movimento e poder não ser pego pela energia. Só que na hora que você para, ele leva um ano. Pra você movimentar de novo. E isso atrapalha pra caramba. Não é fácil não. Pelo menos isso aqui eu peguei o jeito. Olha só. É, achei que tinha pego o jeito. Não peguei não. Haha! Ué! Tava pulando tão bem. Agora não tô mais pulando. Bom, continuando então com o que eu estava falando. Assim como outros jogos. Aliás, a década de 90 foi um ano de febre dos videogames, né? Você teve a febre do Sonic. O Sonic foi uma febre. Foi um baita de um sucesso. E teve a maior febre dos videogames que eu acho que eu já vi na história dos videogames. E eu acompanho a história dos videogames desde a primeira geração de videogames. Que é antes do Atari. Que é o Pong. Que é o videogame que só tinha um jogo. Que tinha o Pong. Então eu acompanho desde essa época a história. E a maior febre que eu já vi na história dos videogames aqui no Brasil foi Street Fighter. Street Fighter foi uma febre. Era a época dos fliperamas. Você tinha fliperama em qualquer bar em São Paulo. Você tinha um fliperama. Um, dois, três, dez fliperamas. E bar eu falo boteco. Sabe boteco? Que o pessoal... Que o peão vai beber cachaça? Então, nesses botecos tinha... E é curioso porque... Eu não entendia na época, né? Porque eu vi esses botecos. E você tinha... Eu não entendia, né? Você tinha ali o balcão e as pessoas... Tinha bebida. E as pessoas bebiam, né? Então você tinha qualquer tipo de gente ali. Podia ter um bandido também. Qualquer pessoa. Encher na cara de cachaça. Bêbado e tal. Mas eu não via essas pessoas. Eu não enxergava essas pessoas. Nem a bebida. Eu não enxergava. Eu não lembro. Nunca lembro. Eu já fui várias vezes nesses botecos aí jogar fliperama. E eu não lembro de uma pessoa que eu já vi nesses lugares. A não ser o pessoal que estava jogando também. Então eu não enxergava isso. Eu era criança e eu não enxergava. Eu enxergava o fliperama. Eu só falava com o dono do bar pra comprar ficha. Me dá uma ficha e jogava fliperama. Jogava Street Fighter. Joguei muito Street Fighter. Final Fight. O que mais que eu jogava no fliperama? Captain Commando. Jogava também no fliperama. Que dificuldade. Joguei bastante. E meu pai não deixava eu ir no bar. Hoje eu entendo porque ele estava certo. Porque é um lugar perigoso pra caramba. Pra uma criança estar. Hoje eu entendo isso. E uma vez. Não sei quem contou pro meu pai que a gente estava. Provavelmente algum amiguinho entre aspas invejoso. Que contou que eu estava no bar. Estava eu e meu irmão. E meu pai me tirou do bar nos tapas. Eu fui apanhando do bar até em casa. Meu pai me pegou no bar nos tapas. Pra eu nunca mais voltar em bar. Eu não entendia. Meu pai também era um perfil meio chefão da máfia. Meu pai era italiano. Meu pai já faleceu faz tempo. Mas meu pai veio da Itália pra cá. E não era aquele estilão mais antigo. Meu pai ele... Quando eu nasci meu pai já tinha uma boa idade. Meu pai ele passou. Pra você ter uma ideia. Meu pai viveu durante a segunda guerra mundial na Itália. Então é um outro tipo de criação. Então ele não me explicava as coisas. Eu só apanhava e por estar apanhando eu sabia que não era pra eu fazer aquilo. Mas por que que não era pra eu fazer eu não sabia. Eu nem entendia isso. Porque pô eu tava num lugar jogando videogame. Qual era o problema de eu jogar videogame? Eu não entendia que ali era um lugar perigoso. Que podia ter briga. Que tinha gente bêbada. Que eu era uma criança. Hoje eu também não deixaria nunca meu filho sozinho num lugar desse. Mas eu explicaria pra ele né. Mas claro eu tive acesso a muito mais... Graças ao meu pai eu tive acesso a uma educação melhor. E a muito mais informação do que ele teve acesso. Então ele fez de tudo. Pra criar um filho pra ser melhor do que o que ele foi. Então eu agradeço ao meu pai. Que se um dia eu tiver um filho eu posso criar talvez melhor do que ele. Mas se eu criar como ele. Já acho que já tô fazendo bastante. Então... Nossa, tô viajando aqui também nas histórias que eu tô contando. Mas... Falando das febres né. Eu lembro... Dessa febre do Street Fighter. Que foi a maior febre que eu já vi de videogame. Na história do Brasil. Que você vê em todo lugar. Foi Street Fighter. E os anos 90 foi um ano de febres né. Do videogame. Vários jogos. Então tivemos... Street Fighter foi uma febre. Sonic foi uma febre. Mortal Kombat foi uma febre. Várias febres. Foi um ano muito rico pros videogames. Foi uma década muito rica pros videogames. E Sonic foi uma febre tão absurda. Que eu lembro. Eu assisti na época. Eu lembro. Teve uma... Uma corrida. De Fórmula 1. Que a equipe Williams. Foi patrocinada pela SEGA. E teve até um troféu. Que era um troféu em formato de Sonic. O troféu era o Sonic. E onde você via na pista de corrida lá. Tinha SEGA e SEGA. E Sonic escrito pra todo lado. Pra vocês terem uma noção da grana que fizeram com o Sonic. Eita nóis. Olha o robôzão. Me seguindo. Agora eu tô lascado. Agora a casa vai cair. Vamos lá Sonic. Na velocidade. Então. O Sonic fez tanto sucesso. Tanto sucesso. Tem um desfile nos Estados Unidos. Que é um desfile extremamente famoso. Tenho certeza. Que todos vocês já viram esse desfile. Mesmo sem terem ido nos Estados Unidos. Porque é um desfile que passa em filmes. Em séries. Já passou na televisão várias vezes. Que é o desfile de ação de graças da Macy's. É um desfile muito famoso. E é famoso porque tem aqueles balões. Então você tem aqueles balões flutuando. Balões de personagens. Tem sei lá o super-homem flutuando e tal. O primeiro personagem de videogame. Na história. Que virou um balão. No desfile do dia de ação de graças da Macy's. O primeiro personagem. Que virou balão lá. Foi o Sonic. Foi a primeira vez na história. Que um personagem de videogame. Virou um balão. No desfile de ação de graças da Macy's. Ação de graças. Talvez seja o... Claro. Varia um pouquinho. Caramba. Não é possível que eu não vou passar esse bicho. Oh meu Deus do céu. Não tem mais fase fácil. Então. Claro que. Tem algumas diferenças de estado. Para estado nos Estados Unidos. Mas. Tem alguns estados. Que se dá muito valor para o Natal. Outros estados. Dá menos valor para o Natal. Mas talvez. Seja o principal feriado dos Estados Unidos. É o feriado de ação de graças. É uma coisa extremamente importante. Que a gente não está aqui. Porque não tem nada a ver com a nossa história. A ação de graças. A ação de graças. É uma coisa. Intrinsecamente relacionado com a história dos Estados Unidos. A formação aí. Do país. Dos Estados Unidos. Da América. Mas é um personagem. Extremamente conhecido. O Sonic. Como eu falei. Eu passei um tempo muito chateado. Por comprar jogos do Sonic. E sempre um jogo ruim atrás do outro. Um jogo ruim atrás do outro. Um jogo ruim atrás do outro. Época de Playstation 1. Playstation 2. Até Playstation 3. Um jogo ruim atrás do outro. Nesse período todo. De três gerações de consoles. Eu lembro de um jogo do Sonic. Que eu gostei no Playstation 2. Que foi o Sonic Heroes. Que também não é grande coisa. Tá? Não é grande coisa. Mas eu ainda gostei. Joguei. Zerei esse jogo. Na época. Mas o Sonic. Só para vocês terem uma ideia. O Sonic. Ele já apareceu. Em quase 70 jogos. Já apareceu em muitos jogos. Você conhece esses 70 jogos? Claro que não. Porque grande parte desses jogos. São jogos ruins. São jogos bem ruins. Mas estão aparecendo jogos muito bons. Como esse aqui. Caraca. Sonic Superstar. Gente. Tem um segredo aqui. Tá? Nessas fases difíceis. Reparem que eu me preocupo bastante com isso. Tá? Eu me preocupo. Obviamente. Em não levar dano. Você levar dano. Você leva um dano. Perde. Aê. Garoto. Caraca. Que dificuldade. Olha aí. O Sonic de... De toquinha vermelha. O Sonic Papai Noel. Muito legal. Agora combinou. Tá vendo como o sapatinho combina? Ah. Não é possível. Negócio desse. Lazarento. Lá vai ele. Me persegui. De novo. Mais uma vez. Sabe o que é pior? Não tem save point, né? Não tem um save point ali. Ai meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Então continuando. A minha preocupação principal não é não levar dano. Essa é a minha segunda preocupação. Se eu levo um dano agora, eu perco os anéis. Sem anéis eu levo outro dano e morro. A minha preocupação principal não é não levar dano. A minha preocupação principal é estar esperto para se eu levar o dano, eu recuperar pelo menos um anel dourado. É essa a minha principal preocupação. Minha principal preocupação é sempre ter um anel dourado. Eu tenho dois no caso. Essa é a minha principal preocupação. Tá? Claro. Importante ser não levar dano também. Lá vem o bicho destruindo tudo. Eu me lascando aqui. Não é possível que eu não vou conseguir passar essa bagaça. Vamos lá. Tô um pouquinho mais esperto. Eu acho, né? Ai meu Deus do céu. Olha isso. Tô um pouquinho mais esperto. Tô um pouquinho mais esperto. Só me faltava aparecer outro robô agora, né? Pra vir atrás de mim Deixa eu voltar aqui Porque agora que eu tô me tocando Que eu esqueci de uma fase Essa aqui que é uma fase que eu preciso de uma fruta Pra poder entrar nessa fase Golden Capital Ah, nossa, não é o Knuckles ali? Peraí Mas isso aconteceu nessas outras fases? De ato fruta? Elas indicavam um personagem pra eu jogar com eles? Não reparei isso Aqui ela tá indicando que é uma fase pra eu jogar com Knuckles Não sei se eu posso jogar com qualquer uma Ou se o Knuckles me dá uma vantagem Ah, o Lazarinto roubou a Trippie Ele sequestrou a Trippie Vamos tentar pegar a Trippie A Trippie que a gente tinha ajudado ela A Amy Rose ajudou a Trippie Ah, peraí Agora eu tô começando a entender alguma coisa Porque... Vamos ver No meu vídeo passado Eu fiz uma missão à frente dessa E ela parecia meio desconecta E eu... Porque a gente acha a Trippie Eu mostrei pra vocês A gente acha a Trippie e tal Mas a Trippie a gente já tinha salvado Mas não Ela foi pega Ela foi sequestrada Por isso que salvamos ela no vídeo passado É, um problema... O jogo não deveria, né Fazer isso Porque tem essas fases que você só entra Se você tiver fruta Aí se você não tiver fruta Você perde pedaço da história E não entende Que curioso isso Bom Mas vivendo e aprendendo Essa fase é uma fase realmente Extremamente importante Para o Knuckles Olha só Ah não Aqui tá esse negocinho aqui Que eu não... Se eu bater nele Ele me joga de volta Olha lá, tá vendo? Eu tenho que tomar cuidado Porque esses bichos lazarentos Eles defendem em cima A hora defendem em cima A hora defendem embaixo Então você tem que ficar bem esperto com eles Aí porque é fácil levar dano Nesses inimigos O que são esses inimigos? É um polvo? É uma lula? Eu não entendi exatamente O que são esses inimigos aí Mas beleza Então olha só O Knuckles é muito importante aqui Porque o Knuckles é o único Que tem essa habilidade De segurar em paredes verticais O único que tem essa habilidade De se prender a paredes verticais Em superfícies verticais O único que tem essa habilidade É o Knuckles Então qualquer outro personagem aqui Acho que você não consegue passar a fase Talvez o jogo nem deixe você entrar na fase Não sei Bom Deixa eu continuar pra vocês A explicar essa história Do Sonic Eu já contei pra vocês Que o Sonic Ele foi criado Pra rivalizar com o Mario Então era pra Sega Ter um personagem A altura Do Mario E pra isso A Sega Pesquisou muito Por isso que o personagem Deu muito certo Teve muito trabalho Em cima do Sonic Eles fizeram uma pesquisa Que eu já falei pra vocês Eles fizeram uma pesquisa Pra saber qual é o animal Que as pessoas achavam mais fofo Aí descobriram que era o gatinho Que era o coelhinho Aí fizeram essa pesquisa E jogaram fora Porque aí fizeram um ouriço Como personagem Então essa pesquisa Não serviu pra nada Não serviu pra porcaria nenhuma Nem precisava de pesquisa Mas eles fizeram uma pesquisa Pra saber que animal Que as pessoas iriam gostar Que animal Que as pessoas acham fofinho E tal E fizeram uma pesquisa Também Pra entender O público da Nintendo Quem era o público da Nintendo E eles descobriram Que na época Do Nintendinho Ainda saindo ali Da era do Nintendinho Que o público da Nintendo Era muito infantil Com o Mario e tal Eram muitas crianças Que jogavam o Nintendo Então eles resolveram Direcionar o Mega Drive Para os adolescentes Vamos fazer, né Vamos focar nos adolescentes Que não estão sendo bem atendidos Pela Nintendo E aí eles resolveram Fazer um personagem adolescente O Sonic Ele é um adolescente Eles fizeram um personagem adolescente Só que ele é um adolescente Dos anos 90 Não é um adolescente de hoje É um personagem Que foi criado nos anos 90 O Sonic é um adolescente Dos anos 90 Tanto que Na época O Sonic Tinha toda uma história Do Sonic e tal E aí assim Como todo personagem Que você cria, né Você tem alguns dados Você tem que criar A personalidade O ser, né Quem é o eu Daquele personagem Quem é o eu Então você Cria lá Uma idade Um nome Um local de nascimento Uma cor preferida Uma comida preferida Então esses dados Sobre o Sonic Eram divulgados Qual que era a comida Preferida do Sonic Qual que era a bebida Preferida do Sonic E a comida Preferida do Sonic Era cachorro quente Com pimenta E a bebida Preferida do Sonic Era Coca-Cola Isso nunca Iria acontecer hoje Nunca Queriam fazer um personagem Pra crianças Ou mesmo Pra adolescentes Hoje Que incentivasse As pessoas A comerem Cachorro quente Coca-Cola Você vê que é uma coisa Também Foi até direcionado Bastante pro público Norte-americano É uma coisa Bem de norte-americano O Hot Dog E a Coca-Cola Hot Dog E a Coke Então foi bem direcionado Isso também Hoje nunca Fariam isso Nunca Incentivariam Uma criança Ou adolescente A comer cachorro quente E Coca-Cola É questão de açúcar Diabetes Obesidade E tal Várias preocupações Que não se tinha na época Essas preocupações Aí não se existia na época Então se incentivava A comer cachorro quente Com pimenta ainda Que é pra lascar Com a vida do caboclo Era cachorro quente Com pimenta E Coca-Cola Claro que a preocupação Com a vida saudável Poucas vezes eu vi A gente tem muitas Preocupações fakes Na humanidade Você vê vários países Políticos Falando de De, sei lá Energia renovável Sustentabilidade E é tudo mentira Nenhum desses caras Aí praticamente Tá preocupado Com o meio ambiente Ninguém tá Tá? Político Praticamente ninguém tá Porque se o pessoal Tivesse preocupado Com o meio ambiente A gente ia investir Pra caramba Por exemplo Em carro a álcool Que é a melhor coisa Que a gente tem hoje A melhor coisa Que existe no planeta Hoje Em termos de sustentabilidade É o carro a álcool Mas Investir em carro a álcool Ajuda o planeta Só que ajuda Países como o Brasil Que o Brasil tem A tecnologia do motor E a tecnologia do álcool E os caras não querem, né? Então isso aí É tudo conversinha Fiada Poucas vezes Eu vi Uma coisa assim Meio que nobre, né? Uma coisa nobre Feita em termos De... Pras crianças Pra influenciar Bem as crianças Uma coisa Que eu vi nobre Veio dos Estados Unidos Que eu já contei Que eu já contei essa história Em alguma série Falando aqui de... Da comida preferida Dos personagens Uma coisa nobre Foi... Numa época Que nos Estados Unidos Eles estavam identificando Que você tinha muitas crianças Com anemia Tá? Isso era normal Você tinha várias crianças Anêmicas Estavam anêmicas Crianças com anemia Por falta de ferro E aí pediram Acho que foi até pedido Do governo Se eu não me engano Os Estados Unidos Teve uns presidentes Que fizeram coisas boas Né? Diferente do Brasil E teve uma ou outra coisa boa Aqui no Brasil O plano real Os remédios genéricos Acho que... Mas fora isso Acho que nada O governo fez pra ajudar Nenhum governo Em nenhuma época Mas os Estados Unidos Eles tiveram, né? Alguns presidentes bons O primeiro George Washington O primeiro presidente Algumas pessoas boas, né? O Theodore... O Roosevelt, né? O Theodore Roosevelt Primeiro presidente Do século XX Nos Estados Unidos Trabalhou muito Em relação a alimentos E você ter alimentos De qualidade Porque alimento lá O pessoal fazia, sei lá Salsicha Jogava carne no chão Por exemplo, né? E o pessoal pisava em cima E eles embutiam E vendiam aquilo Como salsicha Ketchup era feito Com tomate podre Por exemplo Nos Estados Unidos Então tiveram alguns Presidentes bons Que fizeram coisas boas Diferente do Brasil Que só tem canalha E pilantra E o povo gosta De canalha e pilantra Tanto que no Brasil Votaram no maior bandido Da história da humanidade O povo é burro, né? O Brasil é um canavial de otário Vai fazer o quê? Mas teve um negócio bacana Também que aconteceu Nos Estados Unidos De influência A crianças e adolescentes Nessa época Que identificaram a anemia Que eles pediram Pra criar um personagem Que a comida dele A comida que ele mais gostasse Fosse uma comida Fosse uma comida rica em ferro Pra as crianças Consumirem mais ferro E não terem anemia E foi assim Que nasceu o Popeye O Popeye Ele come espinafre Porque espinafre É rico em ferro Então eles queriam Incentivar as crianças A comer espinafre Eu assisti muito Popeye quando era criança E nunca comi espinafre Na minha vida Então funciona Nunca comi espinafre Eu olho pra espinafre E me dá até Eles podiam Existem outras comidas Ricas em ferro Feijão, por exemplo Eu adoro feijão Nunca fui anêmico Mas eu gosto de feijão Mas espinafre não dá Eu não consigo Eu recomendo que vocês comam É bom pra saúde É um ótimo alimento Mas eu não consigo Eu nunca encostei Num espinafre Na minha vida E não é que eu nunca comi Eu nunca encostei Num espinafre Na minha vida Só pra vocês terem uma ideia E eu achava legal O desenho do Popeye O Popeye comendo espinafre Eu até queria Comer espinafre Por causa do Popeye Mas não conseguia Não tinha condição Eu olhava pro espinafre E já me dava um desespero O alimento estranho Se tem um alimento estranho É o espinafre Mas a proposta foi boa Acredito que eles influenciaram Outras Não deu certo comigo Mas eu acredito que outras Crianças Eles influenciaram Espero eu Que outras crianças Eles tenham influenciadas Aí Influenciado A comer Espinafre Ah Só uma Mais uma curiosidade Eu tava falando Do tênis do Sonic Que foi inspirado No Papai Noel Conta a história Que quem fez O tênis do Sonic Pro Sonic Pra ele correr Também desse jeito Foi o Dr. Robotnik Mas numa época Que o Dr. Robotnik Ele era bom O Dr. Robotnik Antes de ser o Dr. Robotnik Ele se chamava Dr. Ovi Quintobor O nome dele era Quintobor Tinha robô também No nome dele Não era Dr. Robotnik E era um cientista Muito gentil Um terráqueo Ele era aqui Do planeta Terra E aí Ele viajando Pelo espaço Ele fez um pouso Um pouso forçado No planeta Múbios No planeta Múbios Aí tem Bom É outra história Senão vou ficar me alongando Muito né No planeta Múbio Ele constrói um laboratório Ele caiu lá Não conseguia sair A princípio Lá ele constrói Um laboratório E ele E ele faz amizade Com o Sonic O Sonic não era azul O Sonic era marrom Assim como a Amy Rose E não era rosa Ela era Marrom E aí ele quer coletar As esmeraldas do caos Porque ele quer fazer Lá um Um compressor De caos Retroorbital E ele Pede ajuda Do Sonic Então Ele pede ajuda Do Sonic Pra conseguir As esmeraldas do caos Ele vai conseguir Fazer o aparelho dele E em troca Ele promete Deixar o Sonic Mais rápido Então eles tem Esse acordo O Sonic E o Dr. Quintobor O Dr. Quintobor Só que aí tem um acidente Acontece um acidente E por causa Desse acidente O Dr. Quintobor Ele vira o Dr. Robotnik Ele fica mal Ele se torna mal Nesse acidente Então o Dr. Robotnik Ele nasce Por causa de um acidente Com as esmeraldas Do caos Só que antes De acontecer o acidente Ele e o Sonic Eles eram amigos E prometeu Ajudar o Sonic A ficar mais rápido E uma das coisas Que ele fez Foi Os sapatos do Sonic O Dr. Robotnik Fez os sapatos do Sonic Na época Que o Dr. Robotnik Era bom Como eu já contei Como eu falei Pra vocês O vô Do Dr. Robotnik Era um cientista Que tava tentando Achar a cura Pra sua neta Mas também Pra outras doenças Do mundo Então o vô dele Também era um homem bom O Dr. Robotnik Era um homem bom Só que aí Em certo momento Aí é aquela história Ou você morre herói Ou vive suficiente Pra se tornar um vilão Essa é uma frase Pra galera Que curte quadrinhos Por exemplo O pessoal Conhece essa frase Conhece bastante Aí essa frase Então é legal Quando conta a história Do Sonic Do Planeta Múbios Emerald Hill Também Que foi onde o Sonic Cresceu Em Emerald Hill A gente vê Caramba Agora esqueci o nome Green Hill Que a gente viu A primeira fase Que a gente tem Contato Na primeira vez Que Sonic aparece Como 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 personagem De videogame A gente vê Green Hill Green Hill É uma fase Icônica demais Tanto que até As pedras aqui Elas acabam Copiando um pouco A estética De Green Hill Elas quadriculadas E aí O que vocês acharam Do Knuckles Lego Eu acho Sei lá Eu acho meio estranho É legal né Você ter skins diferentes Eu adoro skins diferentes Mas Eu prefiro jogar Com o Knuckles Normal Pra falar a verdade Entre jogar Com o Knuckles Lego E o Knuckles Normal Eu vou Eu vou falar Pra vocês Confessar Pra vocês Que eu prefiro O Knuckles Normal E eu vou deixar Um pouquinho Caramba gente Mas que dificuldade O pior Vocês entenderam Eu não tinha entendido A princípio Mas vocês entenderam Como que funcionam Esses botões né Quando ele brilha O botão te joga Pra cima E aí se você Não tiver esperto Você se lasca Aqui na bagaça Caraca Olha Não é a primeira fase Que algo no chão Te joga pra cima Tinha aquela fase Da prensa também Que era Press Press alguma coisa Esqueci o nome Da fase Tinha a fase da prensa Que a prensa batia E aí A vibração do solo Te jogava pra cima O retorno do solo Te jogava pra cima E aqui você tem Esses botões também Que te jogam Pra cima Caraca Pera aí Que tá difícil Pronto Já matei esse bichinho Nossa gente Pera aí Como é que eu vou sair Dessa bagaça aqui Olha só Que dificuldade Como é que eu saio Desse lugar aqui Pior Que você Pula Você pula aqui E volta pro mesmo lugar Não faz nem sentido Pior que eu não tô enxergando Nem onde eu tenho que chegar Pera aí Só por Eita Que beleza Cair nos espinhozinhos Clássico também Esses espinhos aí no chão Eles existem Desde o primeiro Sonic Desde Sonic the Hard Hog Desde o primeiro Que saiu No início da década De 1990 Tá Agora sim Vivendo e aprendendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então foi assim Que o Knuckles Achou As esmeraldas Do caos Que nós vimos No vídeo passado Eles usando A esmeralda Do caos Só apareceram Cinco esmeraldas Porque duas Eu já peguei Né Vocês viram Ali embaixo da tela Duas Eu já tenho Faltavam cinco Bom gente Esse vídeo Daqui a pouco Bate uma hora Do jeito que tá o negócio Vou terminando Hoje por aqui Obrigado pelo like Obrigado pelo comentário Aí não esqueça De apresentar A CJBR Para os seus amigos Fico hoje por aqui Desejando um ótimo Dia a todos E até o próximo vídeo O próximo vídeo Vai ser geladinho Vai ser na neve Cara Uma hora no deserto Outra hora no céu Outra hora Numa fábrica Outra hora No cassino Cada hora no lugar Então é isso aí Meus amigos Valeu Até mais Fui